Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa e Lazer. E agora Porto Alegre recebe o Liquida Porto Alegre. E o Liquida Porto Alegre são inúmeras oportunidades, investimentos que a gente tem para fazer. E uma super oportunidade que eu vou mostrar para vocês, essa poltrona que está aqui comigo, somente por 900 reais. E eu estou aqui na Divino Design, é sobre isso que nós vamos falar hoje, começando o programa. Giovanni Wagner, que preços são esses? Então, né, Carmen? Nós chegamos agora da feira internacional, da feira que conjuntura todos os grandes fabricantes de imóveis no mundo. E nós já conseguimos antecipar o Liquida Porto Alegre. Por quê? Porque nós vamos começar a tocar o churrum agora em março. Tem que dar espaço, né, gente? Chegar muita coisa boa, novidades. E é legal assim, né, Wagner e Carmen, porque a vibe que a loja tem montado, oferecido para os clientes, vai continuar, que é essa vibe mais natural. Esses tecidos com toque mais parecido com o linho, os tons mais neutros. Madeira clara, pessoal, assim, nós vemos encantados na feira. O tom mel, o tom pinos, vieram em grande escala. A teca, que eu estava tentando lembrar, a teca e o... Cinamomo. Cinamomo, né? Então, são tons que vão deixar a casa muito leve, né? Nós, aqui do Rio Grande do Sul, a gente precisa da madeira para compor e para esquentar o ambiente, né? Bom, falando em esquentar o ambiente... Essa não é um lançamento, né? Essa é uma peça que tem mais de 100 anos. Então, nossos clientes sabem que quando a gente acha uma peça bacana nos leilões em Minas, a gente traz... Essa é uma peça toda original. Maravilhosa. O desgaste dela está muito bacana. O fundo dela é todo original também. Madeira grossa é um peso, né? Então, por exemplo, Caio, essa é uma cristaleira, um chão de livreiro, farmácia... E nós compusemos aqui na sala de estar, para mostrar o quanto uma farmácia no estar fica bacana, né? Isso até quem usa muito são os europeus. Às vezes a gente tem um armário desse, a gente insiste em botar com uma mesa. É, mas não necessariamente. Não, eu acho que um armário desse, ele pode entrar em diversas partes da casa. Buenas, está na promoção? Tá. 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 Então, assim, é muito legal para que vocês, sabe, nossos clientes, nós não trocamos de etiquetas. Nossos preços são os preços do dia a dia e nós estamos com desconto de até 50%. Não, um imóvel desses é um verdadeiro investimento, não é, Wagner? Porque ele tem um valor agregado, tem uma peça em casa antiga. Que dá o valor, né, Cardi? Que dá o valor, com certeza. E a sua história, não é? Eu sempre costumo, assim, dizer que quando chega numa casa, tá tudo muito moderno, é bacana, é lindo. Mas quando tu vai numa casa que está moderna, tu bota uma peça antiga, é que te dá uma classe, né? É um outro refinamento, né? Sem dúvida. Então, a gente está com essa peça, nós temos uma pechinchê lindíssima com o tambo de mármore, que está na loja da Anitta. Que é linda, lindíssima. Nós temos uma outra escrivaninha com quatro gavetas altas, que são as peças de antiguidade, que a gente nunca coloca na promoção. Mas esse ano nós estamos recebendo. Então, porque nós estamos recebendo um grande lote. E sofados, poltronas, decoração, tudo com mega, mega desconto. Ah, eu vou entrar na loja e vou ver os preços? Não. Vem aqui e negocie conosco. Ah, adorei isso. Porque eu acho... Os puri são bons de negócio. Nós não perdemos negócio, né? Eu sei disso. Vem aqui, conversa comigo, conversa com o Wagner e a gente vai achar um ponto comum para ficar bom para todo mundo. Giovanni, como é que vai funcionar a questão do carnaval na Divina Design? É, nós não vamos trabalhar no carnaval. Tá. Nós, sábado, domingo, segunda e terça, nós não trabalhamos. Mas são só os quatro dias. Isso. Normal. Funciona normal. Normal. Então é só vir aqui, ó. Fazer a sua proposta e quem sabe sair com esses móveis maravilhosos da Divina Design e começar agora oficialmente o ano com uma vibe nova na casa. É isso aí. Uma boa energia. Super boa. Uma coisa da Divina é super boa. Duas Divina Design aqui em Porto Alegre. Uma na Anitta Garibaldi, número 699 e outra aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Dolce. Obrigada, bonita. Até a semana. Até.